Música Música Bora, bora, bora Depende do pescoço Segura個人 Quinta intenção Pega o bracinho, dois no meu dedo Joga o bracinho, dois no meu dedo Eu queroalar o bracinho, dois no meu dedo Coliquem no meu dedo Coliquem na linha dele Nos nossos namoros Agora olha o dois, dava manja cair Ab offering C draft MoQ Obrigado. Sempre levanta para uma das câmeras, tá? Ou aqui ou lá. Tá me levantando só pra cá e ele pediu pra levantar pra cá. Normal. Por isso que fica uma em cada lado. Agora vai pegar. Agora vai pegar. E aí Tchau! Certo! Certo! Então vai pegar. Certo! E aí Tchau, tchau.